Dois anos de banda, dois anos de Barão Vermelho, a sensação é basicamente a mesma, do primeiro dia. Parece que eu reencontrei a minha galera, né, pra começar que é o melhor processo coletivo que eu já vivei em toda a minha vida. O Suri, ele é um guitarrista, assim, fabuloso, assim, acho que poucas pessoas eu vi na minha frente, assim, tocar guitarra e violão, assim, de uma forma como ele toca. Já toquei com tantos outros guitarristas maravilhosos, pô, pra começar a frejar, é um puta de um guitarrista. Muitas pessoas até falaram pra mim, pô, por que vocês não lançaram logo um disco quando vocês começaram com o Suri, né? Teve essa coisa que ele fala muito bem, né, vamos namorar primeiro pra ter um filho depois, entender como a gente tocava junto. É legal a gente ver o que tem de melhor do Fernandão pra fazer e a banda já se conhecendo o suficiente pra poder aproveitar o que tem de melhor pra cada um e não ficar batendo cabeça.